Oi, meus cremosos! E aí, como é que vocês estão no dia de hoje? Hum? Bom, cheguei aqui sem máscara de cílios nem nada, porque hoje eu tô aqui pra testar esse super lançamento da Avon. É a nova máscara deles, a Big Extreme, essa laranjinha aqui. Essa máscara daqui, ela é única porque ela promete alongar e dar volume ao mesmo tempo, dispensando o uso de cílios postiços. Fiquei curiosa, hein? Bora testar? Bom, dei aquele zoom da intimidade pra avisar vocês uma coisa. Meus cílios são daquele tipo problemático, né? Pra baixo, bem curtinhos. E o aplicador dessa máscara, gente, ele é super diferente, em formato de espiral. A forma correta de passar uma máscara de cílios é fazendo zig-zag. E com esse aplicador daqui, ó, é garantido que pegue da raiz até as pontas. Tô passando aqui uma primeira camadinha. Ela é aquela máscara que é grossinha, sabe? Mesmo estando nova, não é rala. Olha como já ressuscitou meus cílios. E tô passando apenas desse lado pra gente comparar e tomar aquele baque, né? Olha isso aqui. Ela é aquele tipo de máscara que seca rápido, tá? Então se você tem problema em tá piscando sempre os olhos, não vai manchar. Ó, tá bem sequinha já. Bafo. Bom, esse foi o resultado da primeira camada. Agora vamos pra segunda. Eu não usei Curvex. Olha os meus cílios! Apenas sintam esse drama aí. Gente, repare só, repare bem. Olha isso aqui. Fala sério, já tá super sequinha. Essa máscara, ela é perfeita pra quem gosta de conversar olhando no olho, tipo eu. Gente, sinceramente, eu não sei qual foi o milagre que essa máscara fez nos meus cílios. Porque eles são muito pequenos, eles estão enormes. Mesmo assim, mostrando pra vocês de longe, ó. Sem zoom nem nada. Vocês conseguem perceber. Quando a gente tá gravando um vídeo, normalmente se a gente aplicar só máscara e não colocar cílios postiços, fica praticamente imperceptível. E olha só isso, gente. Essa máscara, ela tem um efeito de extensão de cílios, tá? Dispensando assim o uso dos cílios postiços. Ela tem uma tecnologia exclusiva de alongar e dar volume ao mesmo tempo, gente. Olha só esse incrível antes e depois. Esse aplicador dela em forma de espiral é super legal, porque pega da raiz até as pontas. Olha só como vai penetrando a máscara, gente. Pronto, passei do outro lado. Arrasaram nesse lançamento. Ela é uma máscara à prova d'água. E pra isso, agora eu vou borrifar a água nela pra vocês verem. Se vocês se interessaram em comprar essa máscara, vou deixar um link aqui abaixo pra pré-venda. E se você é daquele tipo que tem os cílios curtos, eu indico essa máscara, gente, porque... Vocês viram aqui, não preciso dizer nada. Gostei muito dela, com certeza tenho o meu selo Chacrit de aprovação. E é isso, né? Beijo com um abraço e até a próxima!